Rapazes e raparigas pelos campos a cantar Andam a colher as pigueiras, oh meu lindo amor Para o pão não lhe faltar E ai, não quero que vais à monta Nem a limper a lampar Só quero que me acompanhes, oh meu lindo amor No dia em que eu casar E ai, no dia em que eu casar Hás de ser minha madrinha Não quero que vais à monta Oh meu lindo amor Nem a ribeira sozinha Cantava, cantei, cantando Cantando, cantei, cantava Chorava, chorei, chorando E ai, não quero que vais à monta Nem a limper a lampar Só quero que me acompanhes, oh meu lindo amor No dia em que eu casar E ai, no dia em que eu casar Há de ser minha madrinha Não quero que vais à monta Nem a limper a lampar Nem a limper a lampar Só quero que me acompanhes, oh meu lindo amor No dia em que eu casar, arde sem minha madrinha, não quero que vais à monda e ao meu lindo amor, nem à ribeira sozinha.